Há uma mulher que espera Por quem não sabe esperar Ela mostra-lhe o caminho E ela escolhe outro lugar Não se sabe o que aí vem Como esta história acabou Se é o homem quem vem Se é a mulher quem o deixou Calce a língua e os lábios De quem mostra o seu desdém Há quem sabe esperar Por quem não sabe se vai Traz na alma a fantasia De que o corpo vai voltar A cumprir a profecia De que o amor sabe esperar Calce a língua e os lábios De quem mostra o seu desdém Há quem sabe esperar Por quem não sabe se vai Traz na alma a fantasia De que o corpo vai voltar Cumprir a profecia De que o amor sabe esperar A fantasia De que o amor sabe se vai A fantasia De que o amor sabe se vai O que é isso?